Fala galera, tudo bem com vocês? Tamo aí, em mais uma pescaria Cidade de redenção da serra Tamo aí com o parceiro Lila tremendo as perninhas no caiaque O parceiro Claudio ali É, depois de três Marias que nós lavamos a égua de pegar peixe E agora eu vou pegar o peixe do meu amigo Tícer E ele é o cara que pega o 60, mas não mede Diz ele que é 60, não viu? É, mas não mede Ele olha se é 60 É no olho, ele tem régua no olho Diz ele que não fechou a mão é 60 Mas é isso aí Vambora atrás dos brutos É E voltemos a realidade do dia a dia Nem todo lugar é igual ao Três Marias né Mas vamos ver Vamos ver né, o liso Lila aqui ele vai trazer sorte hoje Vambora Pegar um peixão Vambora 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 Tchau, tchau. Tchau. Seria melhor ter ido assistir o filme do Pelé. Pelé, olha. Já tá matando a pau aqui, rapaz. Nardinha, nardinha. Tchau. 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 e a luzinha galera se ficar tá bom E aí lasqueira é da hora Pegamos a Azul em Três Maria A Paraibuna também tem Ok E aí E aí E aí E aí Calma filho, solta os... Já vou te soltar Aí Soltinho Olha galera Azulinho 5 litros Legítimo hein Dá uma olhadinha nele Os trintinha Bonito né Coisa linda Azulinho de Paraibuna Vamos filmar É Para não perder o costume ó Azulinho Tepreza de Paraibuna Redenção da Serra Maravilha hein Para não perder o costume de pegar Azul hein Hehehe É Três Maria Deixou a gente viciado em Azul Deixou a gente viciado em Azul Vou soltar o bicho agora hein Olha Olha que coisa linda galera Olha que pintura Olha que coisa linda Filho vai lá A hora que você quiser Vai 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 lá Isso Beleza Bora Atrás demais Vem 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 Tchau, tchau.